Olha aí para a nossa mãe Perdoa a fraqueza nas lutas por eu não saber segurar tua mão Compreende meus ressentimentos por não te entregar todo meu coração Perdoa quem não tem fé, eu dou pra quem vier Comigo pra entregar essa oração Rezando pra Santa Mãe, os meus pecados ficaram tristes Um dia, eu sei, eles vão embora Sou grata por cada bênção, por cada ser e tudo que existe Então, eu rezo a Nossa Senhora Afasta o véu da tristeza, permita que eu viva na luz do amor Atende quem humildemente suplica o amparo do Nosso Senhor Reze por quem não tem fé, mesmo se ele não quiser E peça por todos nessa mesma oração Nessa oração, nessa oração Nessa oração, nessa oração Perdoa a fraqueza nas lutas por eu não saber segurar tua mão Compreende meus ressentimentos por não te entregar todo meu coração Perdoa quem não tem fé, eu dou pra quem vier Comigo pra entregar essa oração Nessa 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 oração